Galera, vocês tão vendo aquilo ali? Aquilo o que, Gabrielzinho? O céu? As nuvens? Aquele prédio gigante? Eu não tô vendo nada. Eu também não tô vendo nada, Gabrielzinho. Você tá vendo o que? Ali, em cima da casinha. Em cima da casinha? Caramba, seus olhos tão bom mesmo, hein? Pra tá enxergando lá em cima, porque eu não tô vendo nada. Eu também não, viu, cara? Oh, mas não é zóio, é olhos. Não é olhos, são olhos, seu maluco. Tá, mas já que não tô vendo nada ali, não tô vendo nada, não tô vendo nada. Vamos lá ver, né? Vamos lá, vamos lá. Eu quero ver o que você tá falando tanto que tem em cima da casinha e não tô vendo nada. Eu tô vendo nada. Vamos lá, vamos lá. Nossa, eu não acredito, mano. É isso mesmo que eu tô pensando? É um zé ninguém? Porque não tem nada lá. Como não? Você é cego? Olha lá. Pelo que eu tô vendo, é um baú secreto. Que incrível. Olha só pra isso. Que da hora, mano. É um baúzinho muito, muito louco. O que será que tem aqui dentro? Ai. Ah, não quer abrir de jeito nenhum. Olha pra isso. Nossa, será que tá enferrujado? Caramba, é um baú muito bonito. Eu vou tentar... Ele não abre. Tem um cadeado aqui. Pera, um cadeado? Mas é só um desenho de cadeado. Não é um cadeado de verdade. Ah, e realmente tá muito duro. Mas olha que legal. A gente já tem uma brincadeira de hoje. Quem será que é o mais forte, hein? Quem será que vai conseguir abrir esse baú? O que vocês acham? Vamos fazer uma aposta? Eu aposto que eu vou conseguir. Que você o quê? É eu que vou ganhar. Eu sou muito forte, ó. Olha esse brazinho. Se aí você vai conseguir abrir alguma coisa com esse brazinho, firmeinho, eu que vou conseguir. O Guilherme. Não, você não. Só eu. Eu vou conseguir. Ai, super força. Caraca, eu desisto. Eu desisto. Se você quiser tentar, pode tentar que esse negócio tá muito duro. Não. Eu vou deixar pro Gabrielzinho tentar abrir, já que ele falou que ele é o mais forte da gente, né? Tá muito duro. É impossível. Deixa esse negócio comigo. Eu acho que esse baú tem uma combinação de toque igual dos antigos. É assim, olha. Não deu certo, cara. E agora? O que a gente pode fazer? Eu tive uma ótima ideia. A gente unido, jamais seremos vencidos. Então, a gente pode juntar nossas três forças e nós três vamos tentar abrir esse baú. Com certeza, se juntar um pouquinho da força de cada um, a gente vai conseguir abrir esse negócio. Boa ideia! E eu não consegui abrir o baú. Você não conseguiu e nem o Guilherme. Então, nós três vamos ter que abri-lo. Então, coloca as mãos em cima da minha e agora embaixo. E no três, a gente vai ter que usar todas as nossas forças pra tentar abrir. Um, dois, três... Que que é isso, Gá? Eu não sei, eu não sei. É uma... É uma... É um cocô? É uma barata? Não! É um cocô de barata. Ai, que saco! A gente teve todo esse trabalho pra ver esse baúzinho pra ganhar um cocô de barata. Ah, isso não faz sentido. Que fechou de novo, Gá! Agora a gente nunca mais vai conseguir abrir de novo. Ah, eu não sei não. A gente abriu uma vez e... Ah, ele abriu de novo! Caramba! Ainda bem. Mas espera! Isso aqui não tá parecendo um cocô de barata. Ele é bem duro e ele é brilhante. Tá parecendo uma pedra, alguma coisa preciosa. Não é um cocô de barata. É uma super joia! Eu que achei, esse negócio é meu. Oh, me devolve. Eu que tive a ideia de conseguir abrir o baú. Nada, ainda não. Mas eu também ajudei a abrir esse baú aí. Então essa joia por direito é minha também. Ah, e agora ferrou a verdade. Nós três, a gente conseguiu abrir o baú, né? Com a ajuda de todo mundo. Então, por que a gente não corta a pedra em três pedacinhos? E aí a gente divide ela, um pedacinho pra cada um. Mas esse negócio é muito duro. Então eu tive uma ideia. Você fica com o baú, eu pego essa pedra e vou pra casa. Caraca! Essa pedra me deu super velocidade! Que demais! E além disso, agora ela tá brilhando. Ah, que da hora! Eu gostei disso! Vamos ver se ela funciona de novo. Eu não acredito nisso! Eu só posso estar sonhando! Uma pedra que te dá super poderes? Eu duvido! Eu também! Me belice aqui pra ver se é verdade! Ai, oh! Ah é? Já que vocês não acreditam, eu vou mostrar pra vocês. Tão vendo esse baúzinho? Agora esse baúzinho vai aparecer lá em cima da casinha em menos de três segundos. Quer contar? Gui, pode contar até três. Que eu vou lá e vou voltar num piscar de olhos. Um. Dois. Ai, faz muito tempo que você tá contando aí, mano. Porque eu já fui lá, já voltei e eu tô esperando um tempinho aqui. Eu não acredito! Cadê o baú? Ali em cima da casinha, eu tô falando pra você. Que essa pedra aqui dá super velocidade. Eu tô incrivelmente rápido! Não, é mentira isso aí. Você escondeu esse baú no seu shorts, gato. Tenho certeza, deixa eu ver. Não, não tá aqui não, eu tô falando sério. Será que tá na churrasqueira? Não, aí também não, eu tô falando. Vocês querem ver? Tá lá na casinha, pode ir lá, pode ir lá. Caraca, não é que tá aqui mesmo? Isso não é possível, Gabrielzinho, o pior é que é verdade. Sumiu? Sumiu? Caramba, Gabrielzinho, o baú tava aqui agora há pouco. O que que tá acontecendo? Será que foi o Gabriel? Eu acho que foi ele, ele tá ali, ó, com o baú na mão. Ou será que o baú ficou invisível? É claro que não, né, Gui? Eu tô vendo ele com o baú ali. E aí, pessoal? Estão procurando alguma coisa? Caramba! Você tá muito rápido! Você tá mais rápido que o The Flash! Será que agora você é um super herói? A gente pode fazer um filme de você! Já sei, eu vou na costureira pra fazer um uniforme pra você! Vai ser um super rapidão! Já sei, tive uma ideia melhor. Vai ser um super relâmpago! Você pode salvar a cidade do crime, porque agora você é um super herói! Você vai ficar famoso, você vai ficar conhecido no mundo inteiro, vai fazer filme com a Marvel, com o Thor, com o Superman, com o Batman, Homem-Aranha, Wolverine. Você vai ajudar todos esses heróis! Ah, vocês tão me deixando louco! E o Batman e o Superman não é da Marvel, eu sou doido! Mas realmente, eu também, eu tô ficando muito ansioso com isso! Porque agora, eu tô rápido! Já pensou quantas coisas eu posso fazer com super velocidade? Eu não vou precisar mais andar de carro, nem de avião! De avião, sim, porque você não consegue correr em cima da água! Será que eu consigo correr em cima da água? Nossa, deve ser muito louco! Aí você tá exagerando, né, Gá? Tive uma ideia! Já que eu tô exagerando, o que vocês acham de apostar uma corrida comigo? É, mas não vai ter graça! Você é muito rápido! É verdade, mas vai ser divertido! Então, vamos dançar! A regra é bem simples! A gente vai ter que ir até o final e voltar! Quem chegar primeiro e passar dessa linha aqui, ganha! Vamos aí? Vamos nessa que eu tô preparado! Um, dois, três, valendo! O que você tá fazendo aqui, seu doido? Ué, não era corrida? Eu fui e voltei, ó! No estralar de dedos, muito de boa! Ué, mas o Gabrielzinho ainda tá ali! Ele tá na metade da pista e você já voltou? É, eu sei disso! O Gabrielzinho tá na metade ainda, mas... Ele não tem a super pedra de velocidade! Amulete! Amulete! Gal, o que você tá fazendo aqui? Gabrielzinho? Ah, é que eu já fui e já voltei, ó! Faz mó tempão! Você esqueceu que eu tenho super velocidade? Tirei até um ronquinho aqui! E aí, Gabrielzinho? Como foi a corrida? Perdi de lavada! Ele tá aqui há mó tempão e eu nem vi! Ah, mas isso não vai ficar assim, não! Porque agora é minha vez de correr contra você! Ah, é? Isso aí eu quero ver! Vamos nessa! Gui, como eu sou bonzinho e tô com a pedra da super velocidade, eu vou até deixar você começar um pouquinho mais pra frente! Pode começar... Aqui! E eu começo aqui atrás, né? Ah, desse jeito eu ganho fácil! Eu vou sair na frente? 3, 2, 1 e já! Ah, esse é o meu garoto! Ah, moleque! Agora eu tô rápido! Mas peraí, o Grêmio tá ali ainda! Ah, e ele vai demorar pra caramba, né? Só porque ele não tem uma joia de super velocidade igual a mim! Cadê a joia de super velocidade? Cadê? Serve esse aqui porque agora é minha vez! Ufa! Cheguei! Mas cadê o Gabrielzinho? Você não vai acreditar! Ele pegou a joia da super velocidade! Ah, eu também quero testar uma vez! Cadê ele? Ah, eu não sei! Eu acho que ele vai pra lá! Caraca, mano! Eu quero a minha joia da super velocidade de novo! Vamos lá pegar ele, né? Mas... Como a gente vai pegar ele se ele tá super rápido? Ih, agora você se lascou! O único jeito é a gente esperar sentado!